Olá no meio-campo Zé Rafael e o Richard Rios hoje começando também como titular e no campeonato brasileiro ele apita e a bola tá rolando você tá curtindo o campeonato sabe aqui no direito Garcia aqui para a tentativa do Richard Rios que limpou bem a jogada mas veio a cobertura por aí rapaz se enroscaram ali Alex para fora volta jogado ali com o Richard Rios 64 gols vai acelerando agora já foi expulso o suspenso por cartão amarelo né porque aqui ó se apresenta que o Richard Rios vai passando ele na marcação ele gira bonito limpo lança passando Wesley foi com seis famosas né que foi o nosso Rei Pelé este é o bravo toca para trás Richard Rios lindo o drible foi para mim de fundo lá vem cruzamento agora vai passar Rodrigo tenta o lançamento aberto de cabeça devolve ali o Rios Navarro por trás dele o Léo aí o rei o Richard Rios uma longa jogada vai chegando aqui o Rios dividiu com ele o Andreio Rios liga ali o Pedro Raul o Rios foi melhor ganhou a jogada leva a melhor para o time do Palmeiras evita marcação de perna esquerda espetaculares da história do futebol envolvendo equipes brasileiras foi a Copa América agora profissionalizou agora carteira assinada e tudo mais o Richard Rios o Garcia passa o passe não chega para o André e corta tentativa da bola longa em direção à frente ali o André a defesa do do lado do Paulo Pedro Raul não conseguiu aí o Richard Rios foi falta jogando o jogo foi para o intervalo agora para 0 a 0 o Richard Rios para você aí né as opções que tem o Cláudio Maldonado lá do lado direito do Garcia o lançamento para a área sa nova bola lá para a direita Richard Rios está fazendo o primeiro atendimento esse o lance vai com a câmera lá do outro lado Rodrigo chega agora tem puxa para lá puxa para cá mais preso se soltou depois que o Palmeiras tomou o segundo gol no meia para o Palmeiras ter mais posse de bola em direção ao Jair que não domina Richard Rios chegou para dominar no meio olha o Richard Rios acho que não convenceu o árbitro não acho que não deu o o Palmeiras tomou um 2 a 0 o jogo e o Marlon Gomes no meio são dois meninos via rios recebe lá na direita recomeça toca tá tá entrando o Fabinho número 35 no lugar do 27 Richard Rios e aí